Comandeiros e comandeiras de plantão, regozijem-se! Tá certo essa palavra? Chegou o seu momento, vocês pediram, vocês imploraram, vocês me obrigaram. Estamos aqui para mais um vídeo de análise de Commander. Dessa vez o Commander, ó, desse carinha aqui, o Obum. Antepassado dos Muldai, assim. Esse que foi o Commander que veio aí em Zendcar, junto com o Ataque Surpresa, né? Que a gente já fez a análise aqui também, vou deixar o link no card se você perdeu. Vocês pediram naquele vídeo para trazer uma análise e algumas dicas sobre esse Commander também. E eu falei lá que se a gente conseguisse colocar a mão no deck, eu faria. E o meu querido apoiador Cabaciano mandou esse deck para a gente poder fazer o unboxing, assim, fazer esse review para vocês e gravar esse vídeo, né? Então eu queria agradecer muito. Cabaciano, beijo no seu coração, meu querido. Muito obrigado pelo apoio. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto